Olá, aqui é Vítor Gilvares, mais uma vez, e hoje vou-te contar mais uma passagem da minha vida, mais uma parte real da minha vida, é que deixa marcas, marcas boas e alguns sentimentos um bocado não tão bons, pelos momentos que passamos. Mais tarde pensamos que foi uma dificuldade, foi um problema e afinal não foi. Hoje o filho mais novo faz 7 anos, ou fez 7 anos, às 7 da manhã. Há 7 anos atrás nós passamos por uma noite um bocado atribulada, fomos para o hospital de madrugada, às 6 da manhã mais ou menos, e às 7 da manhã o meu filho já tinha nascido, ou estava acabado de nascer. Foi uma situação um bocado complicada porque ele nasceu prematuro, era para nascer em agosto, e nasceu no dia 30 de junho, e nasceu com 7 meses e meio, 33 semanas. Nessa altura eu fui com a minha esposa para o hospital, assisti ao parto, e chegou uma altura que a médica disse agora o pai vai embora e nós vamos tratar a mãe e tratar do bebê. Eu fui trabalhar, como trabalho por conta própria não podemos deixar de trabalhar porque senão não ganhamos, e fui trabalhar, e à tarde quando cheguei junto da minha esposa e do meu filho, vi que as coisas não estavam muito, ou não pareciam estar tão boas como eu pensava. O meu filho estava, quando estava na incubadora, estava cheio de tubos, cheio de fios ligados, e aquele momento foi um momento que me marcou muito. Tu veres ali um ser pequenino, uma parte de ti, que não consegue ser, podes tomar conta dele próprio, que tem que ser, tem que estar ligado às máquinas para a respiração, ligado à, podes, àquela situação toda, àquele aparato todo, e tu sentes-te pequenino, sentes-te, sentes-te que tu não consegues fazer nada, por mais, por maior que tu tenhas sentido em outros momentos, naquela altura tu sentes-te pequenino, sentes-te que nunca, ou não consegues fazer nada. Então isso marca-te. Imagina tu tens um filho, não podes estar o dia todo com a tua esposa, deixá-la no hospital, ires trabalhar, voltares-te da parte da tarde, e quando chegares ao hospital, encontras uma situação destas. Imagina como te sentirias. E nessa altura eu, já antes, queria ser livre, e nessa altura comecei ainda a pensar mais. Porquê? Porquê que tem que ser assim? Porquê que eu tenho que estar numa situação destas, e não posso estar com a minha esposa, não posso estar com o meu filho, não posso estar ali, aquele tempo todo. E então, cada vez mais, aquele bichinho dentro de nós, começou a trabalhar, e a implorar que fosse livre, a implorar que eu tivesse tempo para a minha família, que eu tivesse tempo para mim, que nós sejamos livres, porque nós viemos para este mundo, para sermos livres. Então, o que eu te quero, a mensagem que eu te quero passar hoje, é que arranja um meio para seres livre, arranja um meio para que tu possas ter tempo para a tua família, tempo para ti, para aqueles momentos que tu queres programar, para aqueles momentos que acontecem sem tu programares, que não podem ser programados, não são programados, mesmo porque tenhas programado tudo ao pormenor, acontece o que aconteceu, no meu caso, eu não estava a contar com aquilo, nós estávamos a contar para agosto, e veio antes. E agora imagina que isso acontece, e tu podes deixar tudo, teres uma atividade, um negócio, um projeto, qualquer coisa, que esteja a trabalhar em piloto automático, que continue a gerar dinheiro, mesmo tu não estando lá. Imagina que tu podes ter um projeto, ou um negócio, em que tu possas ter isso. Então, aconselho-te à volta deste vídeo, há um link, há uma janela, coloque o teu melhor e-mail, e analisa, analisa e acaba o poço antes de ter sede, ou antes de faltar a água. Nós devemos fazer as coisas para podermos ter o tempo, termos o dinheiro, antes de precisarmos dele, antes de acontecer estas situações. Luta por isso. Se for este projeto, ótimo. Se não for, ótimo na mesma. Podemos falar na mesma, podemos ser amigos na mesma, independentemente do projeto, do que seja. Eu cada vez mais sinto, e cada vez mais quero que haja, ou quero ser amigo do máximo de pessoas possível. O máximo de pessoas que eu conviva, que eu cruze, eu quero ser amigo dessa pessoa. E contigo que estás aí pela primeira vez, se é a primeira vez que estás a ouvir-me num vídeo, se não é a primeira vez, não importa, quero ser teu amigo, independentemente se faças o projeto, ou desenvolves o projeto que estou a desenvolver ou não. Então, procura à volta deste vídeo um link, uma janela, coloca o teu melhor e-mail e analisa. Se for, ótimo, se não for, ótimo na mesma. E gostaria de encontrar-me contigo e que tu me necessesses que algo mudou na tua vida, porque ouviste este vídeo, porque assististe este vídeo, porque me ouviste falar, porque te identificaste comigo e queres ser meu amigo e poderemos ser amigos. Tá? Então, se for neste projeto incrível, ainda melhor, se não for, quero ser teu amigo. Um abraço e vemo-nos nessas praias do mundo, nesse mundo incrível que Deus criou para nós. Tá? Um abraço.